18 minutos eu tenho, tenho que deletar a coisa. Oi gente, sábado, Halloween, dia 31, é a Lau Nicola de zumbi, a Elisa tá com uns glitterzinhos bem fininho na bochechinha, e o Thomas também tá outro zumbi, olha a cara do Thomas, e eu tô com um chapéu, e o Paulo tá dele mesmo, né mãe? Que já é bem assustador, que já é bem assustador, eu tô com o meu chapéu, e eu tô com o meu chapéu. E a gente tá indo, hoje de manhã eu fiz um negocinho pras crianças diferentes, só pra fazer alguma coisa diferente. Aí eu fiz uns docinhos, tinha lá a bolacha com umas dentadurinhas, assim, em cima da bolacha. Aí eu fiz umas gelatina verde com umas minhocas, daquelas de goma, sabe, dentro da gelatina. E... acho que só, né? E mais minhoca em volta da mesa, aranha e tal. Só pra fazer uma coisa diferente, de manhã. Você lembra do pote com minhoca dentro? Aí... Aí agora a gente vai... bom, passamos daí o dia todo, agora já é 5 e pouco da tarde. Aí a gente passou o dia todo quase em casa, choveu bastante, ainda bem que agora parou. E choveu pra caramba, a gente passou em casa assistindo Abracadabra, que pra mim é um filme lei no dia... Filme mão pra caramba. Filme lei no dia das bruxas, é sério. Não existe Halloween sem aquele filme Abracadabra, viu? Não existe. Não existe. Seja sexo indecido, que tem a Sarah Jessica Parker, não vem de cá. Abracadabra, o nome do filme, é das três irmãs... Como é que é o nome das três irmãs? Sarah... Enfim, são... Anderson, certeza? Não sei. E Sanders? Sanders, eu acho que são. Sanders. E são três irmãs bruxas, bem bacana. O filme em português é Abracadabra, em inglês é Ocus Pop. Olha lá, a Elisa querendo falar. Dá pra mãe ou mamã. E agora a gente tá... Oh, você tá fazendo caca. E agora a gente tá indo pra casa da minha prima. A casa da minha prima é um condomínio e eles fazem, tipo, celebram assim, bem bacana o Halloween. Não vou filmar por razões óbvias, né? Não sou eu que moro lá, então não vou filmar... Enfim, né? Eu sou visita, eu não vou ficar filmando lugar que eu sou visita, né? Então, mas eu vou tirar bastante foto. Aí qualquer coisa eu escolho algumas fotos pra vocês verem. E... Eu tô muito ligando. E vai ser super bacana, minha mãe tá me ligando, gente. Depois eu falo com vocês, tá? Beijo. Oi, gente. A gente tá meio... Eu tô meio com sono já. É... A gente chegou, acho que era cinco lá, cinco e meia, seis, né amor? É, cinco. E agora... Não. Cinco e meia, eu acho. Não saiu de casa assim. É. A gente falou lá, quinze e seis. E agora já é nove e meia. A gente chegou de volta. Eu vou pôr as fotos de como foi. Assim, é super americano mesmo, assim. Ou canadense, né? No caso, super... Como, né, outros países fazem, que é realmente de casa em casa e tal. E olha a quantidade de doce que a gente pegou. Gente, é uma sacola. Olha aqui. Uma sacola repleta de doce. Olha aqui. Tem de tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É muito doce. Muita bala. E, enfim. Aí tem balão. Tem um monte de coisa. Ó. Machinelo. Não sei o quê. Aí, isso. Ó. 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 Tá bem bacaninha. Eu vou mostrar as fotos pra vocês no fim do vídeo. Foi super ultra cansativo. Ó lá as crianças. Ó lá como é que estão. Mostra a cara de zumbi de vocês. Ó lá. Olha a meia. O estado. Enfim. E a bebê também tá morrendo de sono, que já passou muito da hora dela dormir. Ó lá. Né, bebê? Que já passou muito da tua hora já, né? Agora a gente vai dar banho nela. E daí deu. Aí por hoje já chega de Halloween. E eu já tô cansada. Comi doce pra caramba. Hoje você tá cansada. E... E foi muito bacana. Eu não comi. Você não comeu muito doce, amor? Não é. Comi umas 3, 4. Mas eu não me dou a minha pincelha quente lá com a oferta. Mas ela vai comer daqui a pouco. O que? Ó, ele perde o foco. Enfim, gente. É isso. Não, grande. Eu perdi o foco de vocês, ó. Ó. O que? Ah. Ai, que... Ai. Achou o foco de novo. Enfim, gente. Agora tá muito tarde. A gente já vai dar banho na bebê. Pra ela dormir. Aí provavelmente eu ligo vocês ou no domingo ou amanhã eu faço outro vlog. Ou no domingo ou na segunda. Faço outro vlog pra essa semana. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora aqui eu vou deixar com vocês algumas fotinhas de como foi o nosso Halloween. Tá vendo? Halloween não. Halloween. Então tá, gente. Beijo. Tchau. Resolvi fechar agora o vídeo. Porque quando eu cheguei eu tava tão cansada. E a gente tava arrumando essa criança pra dormir. Ó, não. Amor. Sério. É que é surreal o tamanho do saco, gente. Não, sabe o que ainda a Mara falou pra mim? Só isso. Sério? Eu falei só isso. Tem doce pra mais do ano aqui. Olha aqui. Gente, olha esse saco. É sério. É surreal. Pra mim é muito doce. E a minha prima ainda perguntou se era só isso que eles ganharam. Isso que eles não foram em muita... Foi quanto, amor? Quanto tempo pedindo? Uma hora? Uma hora foi umas doze casas, mais ou menos. Uma hora só pedindo. Me fecham três vezes as abólogas. Uma hora pedindo de porta em porta. Porque lá, gente... Deixa eu explicar mais ou menos pra vocês. É tipo um... Um condomínio fechado super enorme. Enorme, enorme. É tipo um condomínio fechado dentro de um outro condomínio fechado. Então quer dizer... É praticamente uma cidadezinha. E dentro dela tem os condomíniozinhos, sabe? Ai, ó. Perdeu o foco. Ai. Consigo o foco. Então é super grande. E assim... A maioria entra na onda do Halloween. A maioria. Então assim... A gente vai andando nas casas. Eu vou... No fim do vídeo. Vai ter as fotinhas. Vocês vão ter mais ou menos uma ideia. É como se estivesse lá fora. Assim... Eu que participei do... Do Halloween do Canadá. Meu... É igual. É igual. É muito surreal. Assim... Parece que você já está em outro país. E... E é muito. Tipo... 70% pelo menos, né amor? Das casas entram na onda, né? Não sei se tanto, mas as que entram, elas... Entram de verdade, né? Elas tipo... Elas devem ser... Assim... O... O... A regra é o seguinte. Tem as pessoas que não gostam de comemorar. Então a regra é o seguinte. As crianças só batem nas portas que estão decoradas. Nas casas que estão decoradas. Tem que ter enfeitado. Então nas casas que não estão enfeitadas, elas não batem. Daí porque elas sabem que não querem comemorar o Halloween. Mas assim, gente. As casas que estão enfeitadas, elas estão enfeitadas pra valer. Tipo, é uns efeitos muito loucos. Tinha umas que tinham a casa com dente, assim. Tinha uns dentes saindo do teto. Parecia uma casa monstro, sabe? Era a boca do monstro entrar na casa. Era a boca do monstro. E tinha olho em cima, né amor? Vocês vão ver na foto. Eu não sei de onde que o cara conseguiu um carro maior velhaço. Tipo, mas era uma sucata de um carro. Estava estacionado, assim. Tipo... Estava estacionado na frente da casa. Tipo, uns negócios absurdos, assim. Nossa. Gente, muito louco. O moleque da motosserra. Nossa, tinha um cara que saía com a motosserra. Ele tava vestido... Explica que a motosserra é sem a correia. É, a motosserra não tem a correiazinha, né? No caso, ela só gira e faz barulho, só. Não, ela não gira. Ela não gira, só faz barulho. Não tem corrente nenhuma. Tem a haste que segura a corrente. Aham, e faz barulho só. Só o barulho do motor. É, só o barulho do motor. Mas ele se veste, assim, ele mascara, e daí ele põe um... É o cara do filme do massacre da motosserra. Da motosserra, é. Ele põe um colete branco, cheio de sangue, assim, que ele mancha de vermelho. Tudo ensanguentado, aí ele sai com uma motosserra, assim, fazendo um barulhaço. E daí a motosserra é essa que o Paulo falou. Ela não tem corrente, então ela não gira. Ela só faz o barulho do motor, né? Mas assusta muito as crianças, porque as crianças estão andando, aí ele sai correndo... Ai... Com aquela motosserra. Gente, é muito engraçado. É não, o cara é pra fora. É muito engraçado. Vai ter a foto do cara da motosserra. Então, assim, nosso Halloween foi super divertido. E as crianças pegaram muito... Esses doces, gente, é sério, vai durar muito tempo. Ó, esses docinhos aqui, que bonitinhos, esses ralões. E tem esse, tem marshmallow, tem pipoca. Gente, tem de tudo. Tem dadinho, tem sete belo. Gente, é muita coisa. A Elisa entrou... A Elisa, ela tava bem com vergonha, sabe? Bem vergonhada. Aí, quando ela notava que ela batia, eu batia, e daí as pessoas abriam e davam doce... Aí, ela perdeu completamente a vergonha. Tipo, ela já ia sozinha nas casas, já, pra bater, pra pegar, sabe? Nossa, um sarro. E eu tirei umas fotinhas dela também, pegando, batendo na porta. Então, gente, foi super divertido o nosso Halloween. E é isso, espero que os de vocês também tenham sido divertido. Amanhã, eu acho que a gente vai sair. E amanhã tem food truck, food truck na... Perto da casa da minha mãe. Então, pode ser que eu grave um pouquinho pra vocês verem também. Daí eu faço dois vlogs essa semana. E é isso, gente. Agora eu vou comer alguma coisa de sal, que o marido comprou. Ó lá. É, que hoje é dia do junk day, né? Hoje, pode? É, dia do junk day, aliás, amor, a gente tem que fazer aquele vídeo. Eu não, você foda, eu vou guardar o segredo pra mim. Rapaz. Ele comeu uma coxinha, eu pedi um assado. Não, depois eu falo. No outro próximo vídeo eu falo. Claro, daí a gente fala só sobre isso. Aí eu mostro o que eu tomo de suplemento. Como que eu tomo, como que eu faço, qual que é a minha alimentação diária. Vai ser bem bacana. O dia que eu avarcalho, de quanto em quanto tempo eu como. Que tipo de resultado e benefício deu pra mim. Falar isso, no dia do Halloween também é sacanagem, né? Até essa dor do ombro eu vou comentar também. Que é pra pegar o velho. É isso. E agora, depois de eu comer, com certeza eu vou tacar alguns docinhos, né? Que isso é de praxe. Isso também é tradição. Os pés, na verdade, vão pegar doce pra Karine. É, é verdade. Os meninos vão pedir doce pra mim depois. Isso também é tradição do Halloween, entendeu? Não, mas eles vão pedir doce pra Karine comer. É, claro. As crianças dormem e daí quem come os doces é o pai e a mãe. Não, eu não. E no caso aqui ele não come, ai, duvido que você não vai comer nada. Não. Dadinho. Ah, se tiver dadinho sim, mas esse... Dadinho, Paulo adoro dadinho. Você sabe que o único doce que eu gosto é chocolate e se tiver dadinho... Não, nem paçoca, mas é da tesão. Dadinho ele come. Agora, dadinho e chocolate é foda. Isso aí me tem mal. Se isso aí fosse um saco de um quilo daquele bombom de sonho de valsa... Aí... Ou daquele bombom de ouro branco, puta, aí teríamos um problema. Gente, mas foi de vegetação. Porque chocolate não aguenta até o seu fim. É, chocolate ele come muito. Então tá, gente. Beijo, agora sim eu vou fechar esse vídeo, esse vlog. E vou pôr as fotinhas pra vocês verem do Halloween. E amanhã vou gravar outro vlog. E é isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.